O canal é feito através de contribuições também, né? Queria agradecer imensamente ao irmão João Paulo, do Rio de Janeiro, mais conhecido como PC, né? E ele teve a curiosidade de querer tirar o encosto de braço do banco dianteiro, esse encosto de braço aqui. E aí ele me perguntou, eu falei, meu amigo, meu irmão, não tenho nem ideia como é que faz pra poder tirar. Porque uma vez eu, mais o Sérgio, tentamos tirar e a gente não conseguiu interpretar e entender como é que fazia. Beleza, ele teve a curiosidade, pesquisou, conseguiu achar um vídeo que explicava mais ou menos como tirava. E aí ele aventurou e conseguiu e me passou a explicação e eu acabei fazendo a retirada do meu também. Beleza, como vocês podem observar, a fixação dele no banco, né? É feita por três parafusos Allen. Inclusive esse aqui tem que ter uma apertada nele. Esse aqui, ó, que tá um pouquinho frouxo. Foi até bom pra poder dar uma olhada, conferida, né? Como é que tá a situação aqui. Beleza. Pra você fazer a retirada dele, existe uma trava. E esse aqui é o local onde que a trava fica, ok? Beleza. Pra poder ter acesso a essa trava, você tem que arredar a espuma, tá? Esse meu já tá danificado, porque ele já tava rasgado já, anteriormente. Mas é o seguinte, você arreda a espuma e essa aqui, ó, essa aqui é a bendita cuja, tá? Porque você tem que dar uma leve arredada nela, suspender um pouquinho ela, pra poder fazer a saída aqui e deslocar ele, ok? Então, aqui tá a trava, ó. Você vai arredar um pouquinho a espuma, tá vendo? A forração juntamente com a espuma e aqui tá o acesso à trava, tá vendo? Então, aqui fica a trava pra você fazer a remoção do encosto de braço do banco dianteiro, beleza? Isso serve pra Alfa Romeo, SW e também para o Fiat Tipo que tem um encosto de braço, beleza? Então, tá aí a dica. Obrigadão, PC, pela dica aí. E aí? Não deixe de deixar o seu like básico, compartilhar nas suas redes sociais e até o próximo vídeo.